E apareceram as primeiras imagens dos bastidores de Echo e uma pergunta ficou Qual será o futuro do rei do crime no UCM? Vamos falar de Wilson Fisk depois da vinheta Olá, sociedade de consumo pop Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você quer me fazer trabalhar mais ainda Corre lá no Instagram do 4 Coisas Porque eu estou postando lá diariamente Vídeos curtos aqui do canal Pra você compartilhar nas redes sociais Ajudar a fazer esse canal chegar mais longe Vai lá e me dá uma ajuda também Manda um direct com dicas aqui pro canal Vamos falar de Wilson Fisk Porque apareceram imagens de Vincent D'Onofrio Nos bastidores de Echo E muita gente ficou aliviado Respirou aliviado Porque ele está com o terno branco Ele está com aquele terno branco, um colete, camisa preta Muito mais parecido com a versão da série da Netflix Porque na verdade aquele rei do crime que apareceu Deixou em Gavião Arqueiro e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Quem é esse cara? Quem é esse cara de camisa de sambista? O que que está acontecendo? Muita gente ficou ali bolado naquela época E agora o Wilson Fisk está todo pimpão, gigantão O cara está enorme, não sei se ele está usando enchimento para deixar um negócio mais... Parece que sim Porque o branco também ajuda né? A crescer, o cara ficar mais gordo Está excelente o visual, ele nasceu O Movenção D'Onofrio nasceu para ser o rei do crime É incrível a caracterização dele E uma das dúvidas que surgiram quando apareceu essa imagem é Pera aí No final de Gavião Arqueiro O rei do crime não levou um tiro na cara? Porque ele não tem nenhuma cicatriz O que que aconteceu? Na hora de atirar, a Maia tirou para cima? Será que foi isso? Será que ele conseguiu desviar? Deu um parar na Uê e desviou da bala? Porque esse rei do crime é um rei do crime né? Se bobear, a bala bateu na testa dele e saiu aí concheteando O que que aconteceu? A gente pode usar os quadrinhos como referência Porque essa imagem, quando a Echo está apontando uma arma na cara do rei do crime Ela acontece nos quadrinhos E como resultado desse tiro O Wilson Fisk, ele fica cego Como o Demolidor Ele usa uns proteções assim no olho e tal Ele fica um período sem a visão E muita gente apostou que isso ia se repetir na série Porque ele não ia conseguir se comunicar com a Maia Já que ele não veria os gestos dela A comunicação por sinais E ele não teria como se comunicar com ela mais Ia criar uma barreira entre os dois Que talvez fosse interessante trabalhar na série Mas esse rei do crime que apareceu lá Muito parecido com o da série, da Netflix Não tem as ataduras no olho E não parece ter sequelas do tiro Daí a gente pode levantar algumas hipóteses a partir daí Primeiro, que o tiro não pegou Desviou na hora, ela desistiu Deu tiro pro alto A gente só viu o tiro A gente não viu ele caindo Pode ter acontecido que esse tiro não rolou Segunda opção Pode ser um flashback Pode ser que esse rei do crime que aparece ali naquele momento É um flashback Acontece antes do tal do tiro E teremos uma versão parecida com os quadrinhos Onde o rei do crime está cego Nessa série sim É uma outra opção Temos uma outra opção Já que a série não é filmada linearmente Eles não filmam o primeiro episódio Depois o segundo, depois o terceiro Eles filmam o que é conveniente No organograma lá No cronograma de gravações Podem estar filmando uma cena no fim da série Quando ele já se recuperou Sei lá, fez uma plástica Não tem nenhum sinal de que levou um tiro na cara Já se recuperou Já está com a visão restaurada E aí o rei do crime voltou a ser o rei do crime Depois desse período convalescente Pode ser que seja isso também Pensando no negócio do tiro E pensando que esse rei do crime está mais parecido com o da Netflix Muita gente está levantando uma teoria Que para ajudar o rei do crime da série Das três temporadas de Daredevil De Demolidor Para ajudar esse rei do crime a ficar mais parecido Aqui no UCM Sem atrapalhar muito a história O tiro que ele vai tomar Na cara Vai tirar não só a visão Do Wilson Fisk Mas vai tirar também a memória dele Ele vai esquecer vários eventos Ele vai esquecer informações Que ele tinha E no meio dessas muitas informações Que ele vai esquecer Adivinha? Sim Ele vai esquecer A identidade do Demolidor Porque na terceira temporada De Demolidor Na Netflix O rei do crime descobre A identidade do Demolidor E essa informação É complicada Porque Atrapalha o desenvolvimento De uma história do Demolidor agora Que o roteirista vai ter que considerar Que a identidade do Demolidor Não existe mais Em identidade secreta E tem que considerar Tudo o que aconteceu lá Agora Se acontece alguma coisa Que Opa O rei do crime perdeu a memória Ah Você consegue Ter mais liberdade Para escrever a história O rei do crime Não lembra mais Quem é o Matt Murdock Ele vai ter que aprender isso de novo Em algum momento Talvez No Born Again Que a história é justamente essa A história Que era de Murdock E do Born Again É Wilson Fisk Descobrindo a identidade Do Demolidor E usando essa informação Para acabar com a vida Do Matt Murdock Essa é a história Do Born Again Se Wilson Fisk Já sabe a identidade Do Demolidor Qual é a graça Da história Daí eles precisam Ter algum Artifício Para fingir Para considerar Que o Fisk Não sabe mais Quem é o Demolidor Esse tiro Pode estar vindo Em boa hora Esse tiro Pode estar vindo Para salvar o roteiro Porque aí Zera Zera O personagem Eles conseguem Apagar na cabeça dele Todas as informações Que não forem relevantes Dentro da história Porque outra opção Seria ignorar Seria falar assim Ó Ele não sabe mais E E bola Para frente E assim Quem quiser considerar Um outro Que aquilo ali É um multiverso Considera Quem não quiser considerar Fica por isso mesmo Mas quem sabe Esse tiro aí Veio em boa hora Para colocar O rei do crime De volta Na Estaca zero Da primeira temporada Do Demolidor Onde ele está Querendo reestruturar O seu império Porque o que acontece Na primeira temporada Do Demolidor O rei do crime Aproveita A reconstrução De Manhattan Depois da batalha De Nova York Que acontece em Vingadores Ele aproveita Que a cidade Virou um canteiro De obra Reconstruindo tudo E ganha muito dinheiro Com empreiteiras E ali que o rei do crime Cresce Nos bastidores Da reconstrução Da cidade E a gente ficou sabendo O próprio vice Donofre declarou Que O que aconteceu Com o rei do crime É que durante o blip Ele perdeu o controle Dos negócios dele Do submundo E agora Ele está recuperando Os negócios dele Então ele não está Na posição ainda De o rei do crime Ele ainda é um cara Que está tentando Reocupar esse espaço E já está zerado De certa maneira O personagem zerou O personagem voltou A base dele Só que ele tem informações Ainda que são preciosas Informações essas Que podem ser Apagadas Com a conveniência De um Acidente de arma de fogo Um atentado Melhor dizendo E é isso aí O que você acha De essa teoria Você acha que faz sentido Você acha que o rei do crime Volta Igual estava na Netflix Você acha que Não deu certo A versão do Gavião Arqueiro Então eles reformularam O personagem O que você acha Que vai acontecer Em Echo E depois Em Demolidor Born Again Queda de Modok Como foi traduzido No Brasil Escreve aqui embaixo Nos comentários Daqui a pouco Eu estou de volta Com mais assunto da cultura pop E depois da vinheta Vão aparecer vídeo do canal Para você clicar E ficar mais um pouquinho Comigo Até mais Até breve Até já Tchau 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 Tchau